Saindo do rio Está escurecendo já As águas aqui do mar O navio está saindo devagarzinho Olha lá o bondinho Meio dano no portofado Clima de Rio de Janeiro Ainda para Salvador São Santos São Montanhas Vista de Teixeira Ainda não Vista está escondido Está dando para ver Aqui é o corredor do navio Pessoal filmando Trabalhando foto O corredor do navio Ali um barquinho Navegando Tem um outro barquinho Saindo do rio Deixa eu tirar uma foto Tchau Tchau Tchau